Só um salvinho, minha família E aí, meus parceiros, como que vocês estão? Olha o pé do homem como tá aí, ó Graças a Deus, já, ó Já dá até pra jogar uma bola, hein Família, vamos meter macho ali no motovlogzão certo, meus parceiros Já deixa o like no vídeo Hoje é segunda, já vamos gravar um pulo ali pra vocês E, mano, vou mostrar pra vocês aqui, ó Que tá uma lua da peiga, família Agora é três horas da tarde Mano, se liga esse sol que tá de rachar, meus parceiros Ó, vamos meter macho ali no XR1 Não tô podendo dar um mergulho Pra não zoar com o cloro Mas vamos dar um pião de moto, né, meus parceiros Que a lua tá naquele modelo, vamos aproveitar Aí, minha família, XR1 aí como que tá Ó o bagulho, tá refletindo, mano Tá uma lua hoje, família Graças a Deus, certo? Vamos de macha XR1 aí, ó Tá com os retrovisores da Z400 Você é louco, que linda bem E aí, família, ó Troquei aqui essa peça aqui, ó Meus parceiros, ó Trocador de macha Já tá no pelo, fio Certo? Então vamos de macha Vamos pro motovlogzão Já deixa seu like Não se esqueça Fortalece no comentário E vamos pra cima, meus parceiros Corre atrás dos objetivos, certo? Só macha Bom salveio, meu parceiro E aí, meus parceiros Como que vocês estão, fio? Vocês estão bem? Rapaziada, é o seguinte Aproveitando o gancho aqui, mano Eu queria falar um bagulho muito importante com vocês, rapaziada É... Pra quem não me segue lá no Instagram, família Você que me acompanha aqui no YouTube E não me segue lá no Instagram Já me segue lá É arroba glm.x3 Certo, meus parceiros? E é o seguinte, mano Vindo aqui no início desse vídeo Comunicar um bagulho muito importante pra você, meu parceiro Você que acompanha nós, certo? É... Você que é meu parceiro Tá sempre aqui me ajudando, certo? Agora a gente vai estar metendo macha no Instagram também Só que vai ser uma mão de... Uma via de mão duplas Certo? Uma mão vai lavar a outra Certo, meus parceiros? É... Eu ainda não tenho condição, família De ajudar vocês da forma que eu queria, certo? Por exemplo Rifando uma moto 0KM De graça Ou algo assim, certo? Fortalecendo vocês de alguma forma Ainda não tem essa condição Mas... É tudo um processo Certo, meus parceiros? Pra gente chegar um dia Pra poder rifar Sei lá Uma moto 0KM pra vocês A gente tem que ter muita influência A gente tem que ter Pessoas Boas com a gente, certo? Mas enfim Vamos resumir as ideias Certo, meu parceiro? A parada é o seguinte Você que não me segue no Instagram Já vai lá, certo? Primeiro passo aí da parada Você tem que me seguir no Instagram Que é arroba GLMX3, certo? GLM Arroba GLM Ponto X3 Certo? Seguiu no Instagram? Vamos no que interessa Rapaziada Eu estou Querendo fazer Minha primeira rifinha Certo? Só que é o seguinte Vai depender de vocês Minha família Vou esperar o comentário De vocês aqui no YouTube Certo? Eu já tenho o feedback Da hora Do pessoal Que já me acompanha No Instagram Mas pra quem é aqui Do YouTube E não me acompanha lá Primeiro que você já tá moscando Certo? E segundo Que acompanha lá, mano E deixa seu feedback aqui, ó Certo? Pra me saber qual a opinião de vocês Vocês querem uma rifinha? Meu pensamento é o seguinte Meus parceiros Tô pensando em fazer uma rifa De 3 centavos Isso mesmo 3 centavos Certo? Aonde o quê? O ganhador vai escolher Ou ele ganha um capacete no RISC Igual o meu Ou qualquer outro modelo Qualquer outra cor que ele queira Certo? Ou ele opta pelo prêmio Em dinheiro Que seria mil reais No Pix Acredito eu, família Que já vai fortalecer Pra caramba Certo? Imagina Você compra aí Vai, sei lá Cinco real de cota E ganha mil Pô, mano Certo? Ajuda, né? E caso você não ganhe Tirar outras vezes Né, meus parceiros? E você vai ter gastado pouco Vai ter me fortalecido E vai ter ajudado Uma outra pessoa Que ganhou Certo? Enfim Porém Você também pode ser o top comprador Que leva a quinhentão No Pix Como funciona esse top comprador, família? Vamos supor que eu tô fazendo a rifa Certo? Três centavos Aí você vai lá e compra Vai Vamos supor Compra cinquenta real de número Gastou cinquenta contas em número na rifa Ninguém gastou mais do que isso Você com seus cinquenta Você já tá ganhando quinhentos Ou seja Quatrocentos e cinquenta de lucro Certo? Então vai ter isso O prêmio é Ou um capacete igual o meu Ou qualquer outra cor Ou Se não quiser o capacete Mil reais no Pix Certo? E o top comprador Ganha quinhentão Firmeza, minha família? Tô pensando em meter macha Nessa primeira rifa aí pra vocês Pra ajudar vocês Me ajudar E ambos se ajudarem Certo? E aí vai ficar no aval de vocês Então comenta aí O que vocês acham Sobre essa rifa Se vocês iam comprar Se não iam Porque também não adianta Eu fazer uma parada E não vender, né? Meus parceiros Então por isso que tem Esse diálogo aqui antes Fechou, meus parceiros? Agora vamos pro que interessa Que é aquele motovlogzão Pesado Pra cá já tá Meio cinza Neblinoso Mas Vamos que vamos Vamos fazer uma trip Aqui pesadinha Família Uma rotinha boa Esse zerrão tá com o Dori Vocês já sabem Vocês já sabem O procedimento do doce Né, família? Vamos suave Porque nós tá de bermuda E chinelo Isso aqui não me traz Boas lembranças, né? Aí tá ligado Deus tá na frente Ainda não tamo calçando Tênis direito Meus parceiros Devido a isso Nós tá nesse traje aqui Na verdade a bermuda É porque tá muito calor mesmo Tá ligado? E como eu já ia tá de chinelo Então eu não vou Fazer aquela tocada De cachorro show Vou fazer ela de cachorro Cachorro Ai, cachorro louco Não de cachorro show De cachorro show É muita melodia Vamos de marcha Fortalece nós lá, hein meus parceiros Na questão da rifinha Não vai esquecer, hein? Pensou o GL Mangue? Fazendo aquela 0KM de graça De graça no pelo Ai, pai De graça pra vocês, né? Lógico Mas com patrocinadores, né? Meus parceiros Precisa aliviar a pinça O padrão O padrão tá aliviado Apaziada A qualidade de áudio E qualidade de imagem Aí dos vídeos O que vocês estão achando? Melhorou? Piorou? Comenta aí Meu patrão Toma Último toma que eu mandei Foi triste Vou nem falar mais Nem vou falar toma mais Você é louco Último toma foi triste Ave Maria Nem me lembro Nossa, esse subiu bonito, hein? Nem botei fé, família Subiu bonito demais, louco Botei fé não Pipoquinha Já que tá tendo o blitz O cara deu uma buzinadinha Deve ter comando, hein Meu parceiro Vamos ver É, né, mesmo Tá, porra, louco Comando dos D, hein, louco Tá, porra, minha família É isso mesmo, ó Só o comandão monstro Vamos entrar pra cá, né, louco Tá suave Será que aqui também tá tendo comando, mano? Duvido não, viu Poxa, qual que é desse carro quebrado aí? Puta Nossa Ainda bem que o cara avisou, hein Logo o comandinho ali, fio Somu Sai pra lá, zica Nós já logo desvia Desvia o comando Resumo E nós tava vindo comando Pra ver se não tem nenhum rocão Vindo atrás de mim Às vezes tem rocão Naquela pega dele Eita, caralho Olha os romuzão aí, louco Nossa, hoje tá moiado, tio O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos pra cá Nossa, hoje tá moiado, hein Comuzão Comando Do Zonru Aí o GL Mangue fica como? Tocada mansa, né Meus parceiros Tocada mansa, né Cê é louca, a moto pesa com o baú Não que pesa, mas sei lá, fica estranho Às vezes é porque não tá aliviado, né meus patrão Vamos aliviar agora Vamos aliviar essa pinça agora, né doido Olha o pé machucado O cara tá com o pé machucado de grau E aliviando a pinça com o pé machucado Não aprende não, né Isso aí, uma espinha, criatura Tô com óculos linhas preto, família Não dá nem pra ver Ah, aliviou a pinça é vá Era isso que tava pesando a moto Não tem nada a ver com o baú, não Só machinha, né meu Olha que lugarzinho bom aqui, mano Ah, vou tirar uma foto do XR1 aqui, sinto muito Eita, cara Ah, que merece, louco Um lugar bonito, tio Vocês não acham, família? Olha o bagulho Isso é louco, o XR1 tá com Debaixo dessa árvore Vamos ver aqui, ó Aquele conteúdo, família Se você curte e gosta da minha moto Se você quer umas fotos dela, fio Já a gente segue no Instagram lá, fio Não mosca Vamos ver aqui se a gente faz um vídeo Nossa, olha o bagulho Você é louco, doido Foi mal, tiozão Um de macho, fio Ó, matinho aqui tá bom, hein, mano Tá mó sol Tá mó sol, família Aqui tá fresquinho, mano Vocês acreditam? É um tacamacho, né, Fio É um esparceio É o GL em mangue, é Vapo, vapo É o bonde do vapo, vapo Tá mó aliviado Temos que ir suave Vamos suavinho, né, meus patrão Por onde que é o procedimento hoje? Aqui é contramão, será? Acho que não, hein Se for também é resumo É difícil, né, família Rua de quebradinha assim Ser contramão Acho que não tem nem como Olha que da hora o muro Com os brilhantes Caralho Hoje o GL em mangue Tá felizão, família Não papo, mano Eu tô felizão Tem males, família Aqui vem na nossa vida Pro bem, certo, meus parceiros? De verdade mesmo, mano Eu sou a prova viva disso Então eu espero que você também me assista, mano Com essa mesma sensação que eu tô no coração De felicidade, certo, meus parceiros? De realização Ah, o cachorrinho vai atrapalhar o grau, mano Sai daí, cachorrinho Ah, seu cachorro Já apagou, mas tá ligado Vamos que vamos Mano, eu tenho um retrovisor E tenho o costume de olhar assim, ó Vocês acreditam? Não sei se é porque o bar é muito perigoso Mas ao invés de eu olhar no retro Eu vou e faço assim, ó Só de relance E é o doido, é? É louco Só no girinho louco, meus parceiros Oxe, o cara tá tirando racha comigo, é? Vai na frente, puto Só não atrapalha mil graus nessa lombada aí, pelo amor É Isso é um arrombado mesmo, hein, maluco Tomar no cu Puto do caralho, atrapalhou o grau Noi volta, fio Noi volta, que nois não pode desperdiçar essa unha aqui não, fio Ainda mandamos um mó feio Agora foi controle E vamos de marcha roletando pelas quebradas Quebrada de boi, né, meus parceiros E toda asfaltadinha assim, vocês já sabem Ai, papai Mano, é bom demais andar de moto no calor, família Cê é louco, tio Noi, cê é louco, tio Noi, papai Tem que parar de falar toma, tio É o toma que me derrubou E nois tá roletando que se temiza, hein Mano, esse dólar é um tesão Tesãozinho demais, meus parceiros Cê é louco, tio Vixe, é o muro, papai Deixa eu mandar Vai mandar Aqui, ó O baú é mó pita mesmo, família Só pipoquinha, só pipoquinha Vem tranquila, filha Pipoca, mas pipoca, calma 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 Ó Tê é louco, é a maior chave, família Rapaziada, eu vou ali pelo mesmo lugar, tio De novo Pra gente mandar mais um ali, ó Opa, fui pela rua errada, louco Pra cá, cachorro Sai, cachorro Ah, cês já sabem, né, família Tamo roletando sem rumo Então nós vamos passando nas ruas preferidas, né Cês já tá ligado Aqui deve ser bom, ó Mas sem visão Tem que tomar cuidado quando é assim, meus parceiros É bom, mas não é bambão É bom, mas não é bambão Tempinho favorável demais, mano Sério, louco Gostosinho, mano Tá totozinho Puta, tem aquela unha ali do Dogs, hein, mano Que o Doguinhos atrapalhou Será que não consegue pegar ela? Sem aquele Doguinhos atrapalhar Vamos ver Puta, aqui já é ela, já, né Vamos ter que voltar um pouco ali, né, meu patrão Que já sabe Acho que a lombada é aqui, ó É, ó Doguinhos não tá ali Segundinha, né, pai Cês já sabem qual procedimento Ah, assustei, louco Que aquele carro Só macho, né Agora não teve Doguinhos Teve burrice mesmo Tá ligado, meu patrão Lombadinha vive, hein, meus parceiros Mas tem que ser a certa Essa daqui, ó Já é mó soco Ó, muito alta Aqui cê se mata, tio Dá pra mandar, mas Muita personalidade Agora vai tirar Mano, eu sou muito burro, velho Caraca, moleque Tem que ser um tapa-solo Tá vendo, não tapa-solo, rapaz Cê não pode ficar Ah, melei, mano Tá suave, hein Bom de marcha, filha Mas não pode abusar muito, né, meus parceiros Tamo como? De bermuda e chinelo Ah, tô com trauma Então vamos na maciota, filha Tá bom já Pra que mais Foi nessa de eu querer mais De eu querer mais Que eu caí naquele dia, certo Já tinha dado vários grauzinhos da hora, pá Já tinha dado minuto de vídeo Falei, não, vamos ali Que ali vai ser a trip das boas Aí, ó Foi das boas mesmo É doida, é porra Nossa Nossa, o cara nem viu, louco Ufa Logo a polícia rodoviária nem viu o grau Nossa, ainda bem, meus parceiros Eu nem vi os caras E os caras nem me viam Ufa Eu acho que não viu, né Se tiver visto vai ter virado ali, ó Não viu nada A cor foi marcha Lá em cima, lá já A cor foi marcha, louco Sorte, hein Ali foi muita sorte, meus parceiros Salvamos, fio Mano, esse braço meu ainda tá zoado Cês acreditam, família? Ó, quando eu passo assim, ó Logo ainda eu tô sentindo bem dolorido aqui, ó Tá ligado? Porque deu uma luxada, mano Na queda Eu fui assim, certo? Pra não botar a cara, mano Acho que é automático do ser humano Se você não botar a cara, você põe a mão Só que se você parar pra pensar Você tá de capacete, né Mas mesmo assim, né Pensei na GoPro, meus patrão Falei o quê? Quebra a mão, mas não quebra a GoPro Ai pai, é bom demais dar uns graus, meu truta Eu não tenho noção, fio Ainda mais quando vem aquele quebrão É que eu tô manso Tô com medo Não tô confiando, é melhor nem arriscar muito Você entendeu, meus parceiros? Vai aos poucos, fio Eu mesmo aprendi isso comigo mesmo O meu processo, tá ligado? Eu ficava muito tipo assim Ah, mano Eu vou sair, eu tenho que mandar tudo que eu já sabia Vou mandar quebrão Vou mandar corte, vou fazer tudo Mas não, mano A vida não é assim não Certo, meus parceiros? Já vai essa reflexão pra vocês Eu já mandei uns graus da hora hoje Pra que que eu vou ficar me arriscando Num bagulho que eu não tô confiante Certo? Então, rapaziada Com um bom entendedor Essa reflexão basta Não faça nada que você não esteja confiante Meus parceiros, tá ligado? Eu não tô muito na confiança do quebrão Tá ligado? Igual antes Uma, porque eu caí no quebrão E duas, porque o pneu tá carecão Então, sei lá, mano Vai que isso interfere Não sei, entendeu? Então, se eu não sei Eu tô inseguro Então, é só não arriscar, pai Colocar tudo em jogo, certo? Tudo num risco Você entendeu, meus parceiros? Esse amadurecimento aí A gente vai tendo conforme a gente vai vivendo E aprendendo, tá ligado? Mas é macha, certo, fio? Então, rapaziada Não esqueça, mano Não esqueça de comentar Referente ao bagulho da rifa aí, meu parceiro Dá uma fortalecida, certo? De verdade mesmo Salão badeira pura, mano É uma aviatura Não esqueça de comentar A respeito da rifa, certo? Muito importante Seu feedback Se vocês quiserem Nós vamos meter pra racha, família Tá ligado? Então é isso, fio Certo? Tamo juntão Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe a vida de geral Que esse vídeo aqui, família E que todos os outros meus vídeos Assim como todos os próximos Não seja somente um vídeo pra você, meu parceiro Que você venha aprender alguma coisa Tirar alguma lição de moral em cima disso De alguma forma Que os meus vídeos Muda alguma coisa No seu pensamento No seu coração, certo? Seja a forma de pensar A forma de agir Enfim, certo? Então tamo junto É mágico Fui Tchau Tchau Tchau